Fala pessoal gravando aqui mais um vídeo para vocês do nosso canal aqui aviões e carros estamos aqui hoje a bordo do Honda WR-V modelo EXL 2018 com seu motor aqui 1.5 Bom pessoal a maioria das pessoas falam mal do câmbio CVT só que na minha opinião é um ótimo câmbio principalmente para a questão da rodovia hoje nós estamos aqui andando na pista mantendo uma aceleração aqui linear no veículo temos aqui sempre a rotação baixa não temos aquele BR que o pessoal costuma falar o câmbio CVT o câmbio sergadeira né o câmbio que desliza o câmbio que não desenvolve ao contrário pessoal podem observar aí ó desenvolvendo aqui mantendo a velocidade constante aí e fazendo aqui também uma retomada dá para vocês verem que o câmbio mantém uma rotação sempre baixa aí a próxima aqui do 100 km por hora e ele vai aí desenvolvendo uma retomada boa de velocidade vocês podem ver aí a rotação ali sempre em um e meio dois estamos aqui um pouco mais de 90 km por hora aqui na rodovia e o carro tá indo aí desenvolvendo tá indo bem sem colocar muita força vocês estão vendo ali o consumo inclusive olha pessoal aqui o consumo ali ó eu zerei o odômetro aí após abastecimento e já rodamos aqui 7.1 km acabei de sair da cidade não tem nenhum quilômetro que eu comecei a rodar na pista e o carro tá marcando ali 16.1 km por litro ou seja um câmbio muito é que faz o carro ficar muito econômico esse câmbio CVT com certeza é não tem não tem essa que dizer que é um câmbio que não deixa o carro desenvolver muito pelo contrário tô passando aqui próximo ao radar agora pessoal de 40 aí ó vou mostrar pra vocês aqui tô aqui abaixo de 40 e fazer mais uma retomada aqui para vocês verem e pronto passei aqui pelo radar agora vou aqui desenvolver seguir os veículos normalmente aqui ó e tá aí ó como o carro vai desenvolvendo ó 60 e o giro tá lá um e meio um pouco mais de um e meio ó tá vendo 80 né ó 80olin vou pisar aqui mais um pouquinho para ele chegar acompanhar os veículos pronto vou ter que tirar o pé aqui ficar um pouquinho porque tem carro logo aqui à frente Mas vocês virem que o câmbio não berra Na retomada Só se você pisar bem fundo Mas qualquer carro Que você pise fundo Ou seja ele automático ou manual Ele vai berrar mesmo O giro vai subir É normal de qualquer carro É um ótimo carro Confortável Um belo acerto de suspensão Realmente a Honda agora acertou na suspensão desse veículo Quem olha o WR-V de lado É praticamente quase a mesma coisa do Fit Porém ele é um pouco mais comprido Que o Fit E é bem mais confortável Essa suspensão agora é Cofap do Bogaz A suspensão original dele é Cofap É uma suspensão muito boa Tem um stop hidráulico Absorve bastante As irregularidades do asfalto Do piso No braco Não tem aquela pancada seca Característico dos carros da Honda Antegro é o modelo 2016 15 Modelo 12 também Esse carro não tem Estou seguindo aqui o fluxo normal de veículos Estou aqui mantendo a velocidade de 80 km por hora E a rotação está lá Rotação baixa O carro desenvolvendo bem Se você precisar pisar ele vai Desenvolve Não tem essa de dizer que é um câmbio que não tem força que perde a força do motor Nada a ver E é isso pessoal Mais um vídeo aí pra vocês Nosso canal aqui Nosso canal aviões e carros É o WRV É o novo carro do canal aí Em breve mais vídeos aí desse carro Foi trocado aí os quatro pneus O carro está com 83 mil km rodado Olha aí mais uma vez o consumo Pessoal do veículo aí Após rodar 10 km Estamos aqui a 17.6 km por litro E o computador da Honda Se você zerar o computador A cada abastecimento Ele marca certinho Bate certinho com o cálculo da bomba Vocês podem fazer aí o teste O que não pode é abastecer E deixar de zerar o odômetro É o marcador ali Ela é 17.4 É lógico que muitos vão dizer aí Ah mas a velocidade baixa Estou andando porque Aqui o trânsito de veículos Na rodovia aqui Ele é o Zitabuna É muito intenso Aqui é a BR-415 Quem conhece Aqui no sul da Bahia Então Não tem como desenvolver mais Inclusive Tem obra aqui Eles estão duplicando Está fazendo aqui uma ciclofaixa Do lado esquerdo E não tem como você manter A velocidade maior Mas Andando a velocidade da via Junto com os demais veículos aí O consumo é esse 17.5 km agora Vamos seguindo aqui Mais adiante Mostrando aí pra vocês A dinâmica desse carro Na estrada É um carro muito bom Um carro muito confortável Um acabamento impecável Já característica dos carros da Honda Quem conhece Todo mundo conhece E sabe que são veículos Muito confortáveis Alguns veículos Anterior ao modelo 2016 Como eu já falei antes Que é uma suspensão mais rígida Esse aqui tem um acerto Suspensão muito bom Dá uma estabilidade muito boa Na curva também Ao mesmo tempo Uma suspensão confortável Anterior a 2014 A Honda usava Usamos os testidores da Showa Tinha a marca Honda Mas era da marca Showa O HR-V 2016 Começou hoje lá A marca Sachis Não deu certo também E a partir de então 2017 2018 Tanto o HR-V Como O O WR-V Honda Acho que o Civic também E o novo City Estão usando amortecedores Ecofab TurboGas São amortecedores muito bons Com os atuadores hidráulicos Chamados batentes hidráulicos E é isso pessoal Começou uma chuvinha aqui Vou encerrar a gravação aqui Pro vídeo não ficar muito longo Estamos chegando aqui No bairro Salobrim Em Leos Quem conhece aqui A região sul da Bahia Tem aí também A Universidade Estadual de Santa Cruz Olha aí pessoal Incrível 18.2 km por litro Tá aí Pra quem quiser ver 18.2 Exatamente 13.5 km Rodado E o carro Tá marcando isso aí 18.2 É muito econômico Pessoal Esse carro Câmbio CVT E é isso pessoal Começou aqui O engarrafamento Já chegando aqui No bairro Salobrim Vou encerrando o vídeo Aqui pra vocês Mas não se esqueça De dar aquele like Nosso canal Você que não é inscrito ainda Se inscreva em nosso canal Pra nos ajudar E valeu por demais Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E valeu por demais E valeu por demais